Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao canal Poderes Ocultos, aqui você encontra as mais poderosas orações para te auxiliar em seu caso de amor. Se você está aqui pela primeira vez ou ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e dê o like no vídeo. Chame no WhatsApp que está aparecendo na tela e na descrição do vídeo e veja como podemos te ajudar a ter o seu amor com você. Vamos à oração! Pombagira, sete saias, poderosa e bondosa entidade, rogo a tua presença neste momento sagrado, peço humildemente a tua intercessão para que meu amado me ame para sempre e seja fiel. Com tua força e sabedoria de mulher, invoco teu auxílio na conquista deste amor. Que teu poder mágico envolva nossos corações, despertando nele um amor profundo, verdadeiro e eterno. Pombagira, sete saias, que tua influência afaste todo e qualquer pensamento ou sentimento negativo. Que a nossa união seja permeada por harmonia e que a fidelidade seja alicerçada em nosso relacionamento. Permita que meu amado, que meu amado, que meu amado se entregue por completo ao amor que sinto. Que cada momento compartilhado seja repleto de carinho, respeito, compreensão, cumplicidade e felicidade. Pombagira, sete saias, quebre todas as barreiras, afaste todos os obstáculos que possam nos separar. Limpe nossos caminhos de intrigas, desentendimentos e tudo que possa prejudicar nosso amor e nossa união. Proteja nosso amor de olhos invejosos, energias negativas e influências maléficas. Que teu manto sagrado nos envolva, nos mantendo imunes a todo o mal e afastando a traição. Pombagira, sete saias, peço tua orientação, para que meu amado enxergue em mim seu porto seguro, Seu refúgio, seu grande amor e companheira de vida. Que sua lealdade seja inabalável, verdadeira e eterna. Que a tua magia, pombagira, sete saias, não só conquiste o coração de meu amado, mas também o mantenha fiel a mim em todos os momentos. Que a minha presença seja a única que ele deseje. Que a pombagira, sete saias, proteja nossa relação, fortalecendo-a a cada dia, nutrindo a chama do amor. Que nenhuma tentação ou sedução seja capaz de desviar o olhar e o coração de meu amado de nossa união. Peço que a pombagira, sete saias, esteja presente, guiando nossos passos, nosso compromisso mútuo. Que seu poder nos conduza ao amor e a felicidade plena, para que juntos possamos construir um futuro duradouro. Pombagira, sete saias, aceite meu humilde pedido. Receba minha devoção e minha gratidão. Prometo honrar teu nome e propagar tua existência, reconhecendo sempre tua ajuda em meu caminho. Pombagira, sete saias, divina entidade do amor, imploro o seu auxílio para conquistar o coração do meu amado. Que teu poderoso encanto envolva sua mente e alma, fazendo-o me amar para sempre e ser fiel. Com tua energia mágica e feminina, desperta nele o amor mais profundo e verdadeiro. Que seu coração seja preenchido com a chama da paixão e que sua lealdade seja constante e inabalável. Pombagira, sete saias, que todas as influências negativas que possam afetar nosso amor sejam dissipadas. Protege-nos de olhares invejosos e más intenções, Para que nossa união seja levada ao êxito e felicidade eterna. Que nossa jornada seja marcada pela cumplicidade e respeito. E que a confiança mútua seja a base de nossa relação. Pombagira, sete saias, guia-nos pelos caminhos da harmonia, Para que nosso amor seja pleno, profundo e duradouro. Suplico tua bênção, pombagira, sete saias, Para que meu amado se entregue completamente a mim. Que seu amor por mim seja inabalável e constante. E que sua fidelidade seja um laço que nos une para sempre. Que a paixão entre nós seja intensa e eterna. E que cada momento juntos seja repleto de felicidade. Pombagira, sete saias, Afasta qualquer desavença ou desconfiança. E fortalece nosso amor com teu poder divino. Pombagira, sete saias, Grande protetora dos relacionamentos, Venho até você com fé e devoção Para pedir sua ajuda. Quebre todas as amarras que impedem meu amado de me amar. E faça com que ele seja fiel a mim para sempre. Com tua intercessão poderosa, Desfaça todas as barreiras Que a pureza do nosso amor prevaleça sobre qualquer obstáculo. E que a fidelidade seja uma virtude enraizada em nosso relacionamento. Pombagira, sete saias, Eu te peço Que inflame a paixão em seu coração. Que meu amado sinta um amor único e intenso por mim. Que sua entrega seja plena E seu desejo por mim seja constante. E que ele se mantenha firme na sua lealdade a todo momento. Que nosso amor seja protegido De qualquer mal olhado ou inveja. E que tuas vestes sagradas Nos envolvam com tua energia protetora. Que nada possa abalar nossa confiança e harmonia. E que juntos possamos desfrutar de um amor duradouro e verdadeiro. Pombagira, sete saias, Guia-nos por caminhos de respeito e compreensão Para que cada momento compartilhado Seja repleto de felicidade. Peço-te que afastes toda tentação Que possa ameaçar nossa união E que somente o amor verdadeiro floresça em nosso coração. Aceita minha devoção e gratidão Pombagira, sete saias Prometo honrar teu nome E propagar tua existência Que teu axé ilumine nossos caminhos E que tua presença E que tua presença Seja sempre sentida em nossa vida. Agradeço-te, Pombagira, sete saias Por tua bondade e proteção Prometo honrar teu nome E propagar tua existência Que assim seja Que meu amado me ame Para sempre seja fiel Com a graça e o axé Da Pombagira, sete saias Para fortalecer o poder dessa oração E garantir a realização do seu desejo Faça parte do nosso altar de orações Por 21 dias Chame no whatsapp que está aparecendo Na tela e na descrição do vídeo E consulte nossos serviços Nós fazemos questão de te ajudar A ser feliz no amor Agora vão aparecer os nomes Dos membros do canal Fique com Deus